A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, muito bom dia. Professor, como o senhor vê essa mobilização nacional em torno do Rio Grande do Sul? Um efeito inesperado da tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul foi a formação de uma forte cadeia nacional de solidariedade, que, independentemente da posição das pessoas quanto ao quadro polarizado da política nacional, vem procurando atender as necessidades mais prementes das pessoas em situação de risco, com doações dos mais diversos tipos, inclusive de dinheiro. Esses doadores estão priorizando os esforços de defesa da vida e de abastecimento de água, este comprometido gravemente pelo impacto das chuvas que destruíram casas, instituições, cidades inteiras e, não menos importante, a própria estrutura do Estado, que, malgrado a existência de algumas previsões, não conseguiu se antecipar, prevenir a população e adotar medidas capazes de amenizar os efeitos do que estava por vir. Essa cadeia de solidariedade, nos termos em que está acontecendo, é uma novidade importante no Brasil. Com efeito, a cadeia de solidariedade também inspirou as principais iniciativas conjuntas dos governos estadual e federal, que, a despeito de suas diferenças políticas, decidiram atuar em conjunto para atender, de imediato, aos milhares de vítimas dos acontecimentos no Rio Grande do Sul, mas também para enfrentar o desafio da reconstrução do Estado. Uma tarefa que demandará grandes volumes de recursos públicos. Mas como o senhor avalia, professor, a atuação dos governantes nesse momento? O governador Eduardo Leite reforçou a priorização da reconstrução do seu Estado usando o exemplo do Plano Marshall, que, após a Segunda Guerra Mundial, ajudou a reconstrução da Alemanha. O governo do presidente Lula, de sua parte, reagiu bem e adotou uma série de medidas elaboradas e discutidas com o governador para enfrentar a tragédia. Deu sinal verde para a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União e, enquanto Leite estimou em cerca de 20 bilhões os custos da reconstrução, Lula e seu governo falaram em algo como 50 bilhões para o que será necessário fazer. Em consequência, apresentaram ao Congresso vários projetos de lei destinados a facilitar a ajuda ao Rio Grande. Não faltaram críticas, contudo, ao desempenho de Leite pela suposta omissão de iniciativas específicas para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. Mas outros observadores, considerando que as medidas dessa natureza não são efetivas do plano local, cobraram a ausência de uma coordenação mais efetiva desse processo em escala nacional, algo que tem a ser feito necessariamente pelo governo federal. Algumas consequências importantes podem ser tiradas desse processo em seu conjunto para a qualidade da democracia brasileira. Em primeiro lugar, a forte solidariedade, que inclusive levou voluntários de outros estados para atuar no palco da tragédia, é, por assim dizer, um corretor de um aspecto negativo da cultura política dos brasileiros. Em pesquisas de opinião que coordenei durante vários anos no Brasil, do mesmo modo que fizeram algumas instituições internacionais para nós e outros países, o Brasil aparece como um campeão da inexistência de confiança interpessoal, pois as pessoas usualmente não confiam umas nas outras, à exceção de seus parentes mais próximos. E isso é fatal para a formação de capital social, um elemento indispensável para estimular a participação dos cidadãos, para a existência de iniciativas coletivas e para maior fiscalização e controle do desempenho e da responsabilidade dos governantes. Capital social, baseado na confiança entre as pessoas, é um elemento da qualidade da democracia, porque pode controlar o abuso do poder. Mas a solidariedade também influiu no comportamento dos principais atores políticos. As boas relações entre Lula e Leite são um claro indicador de que políticos de posições diferentes, independentemente do que os separam política e ideologicamente, podem conviver e cooperar no enfrentamento de problemas nacionais e nas questões de interesse público. Lula tem mais preocupação com a questão das desigualdades sociais. E Leite olha mais para a necessidade de gestões mais eficientes e mais transparentes. Mas essas diferenças não impedem que, como responsáveis pela boa governança e pela implementação de políticas públicas capazes de atender às expectativas dos eleitores, ambos possam conversar e se entender. Isso é a legitimação da diversidade política como um aspecto central da democracia, a capacidade de convivência pacífica e civilizada entre adversários que se ouvem uns aos outros, mas respeitam as suas identidades distintas. Esse é também um aspecto que qualifica melhor o regime democrático onde ele existe. E é uma alternativa, ou mais do que isso, uma contraposição à tendência negativa que divide o país hoje apenas em duas posições polarizadas. Este foi o professor José Álvaro Moisés, que conversou comigo, Márcia Vanza. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés.